Só para a gente falar do que tem mais de novo, Gabriel, a informação que a gente tem aqui é essa, que o Cruzeiro ofereceu um contrato de três anos para o Cássio, com um salário dentro do teto do clube da SAF, mas possivelmente ser um dos salários mais altos, certamente sendo um dos salários mais altos do elenco, e que a proposta deixou o Cássio balançado. E aí a informação que a gente tinha é que ele ia acertar isso no Corinthians, ver se ele ficaria ou não. Como que está essa repercussão aí dentro, nos bastidores, tanto do Corinthians quanto na torcida nesse momento? Lucas, a repercussão está grande, cara. Não tem como não ser grande pelo tamanho que o Cássio tem no Corinthians. É um atleta com tantos e tantos títulos, considerado por vários como o maior ídolo da história do clube. Não seria diferente quando se especula, ou quando existe de fato uma possibilidade de saída do jogador. Partindo do termômetro do torcedor, eu vejo pelas redes sociais que a situação está bem dividida. Tem muita gente que vê essa maneira com que o Cássio está saindo, ou essa possibilidade do Cássio sair, muito ruim. Pelo histórico que já existe no clube, de saídas de vários e vários atletas na história pela porta dos fundos. O Kraken Neto foi assim, Rivelino lá atrás também, enfim, Marcelinho, enfim, alguns outros que acabaram saindo, digamos, pelas portas dos fundos e não sendo reconhecido da melhor maneira. Aí uma impressão minha, tá? Que o Cássio não está saindo meramente hoje por estar na reserva, né? A impressão que eu tive naquela entrevista que ele dá após o jogo contra o Argentino Juniors, que era uma sensação de alguém estafado, alguém que estava no seu limite, e que basicamente colocou para o Antônio Oliveira a titularidade, fazendo assim, ó, ó, por favor, pode colocar o Carlos Miguel porque eu não estou bem, né? Psicologicamente, principalmente, isso não... Ele não passava essa impressão, tá? Ele não passava essa impressão. Então é mais ou menos isso que está como... Por parte da torcida que acha que ele não deve sair. Outra parte acha que ele deve sair, que olha, chegou no limite, o Cássio, se não quiser ficar o tempo de contrato, mais um ano, que é o que o Corinthians ofereceu inicialmente, que ele possa procurar novos ares, porque hoje o Carlos Miguel é um grande goleiro, substitui o Cássio, e para essa outra parte da torcida não teria problemas algum se o Cássio... Fora a idolatria, né? Acho que isso todo mundo reconhece, mas se ele saísse, o Corinthians não ficaria a ver navios nesse sentido. Essa declaração, Gabriel, do Cássio depois do jogo pela Libertadores foi muito forte mesmo, né? Acho que o Antônio Oliveira nem estava na coletiva, não estava na coletiva, né? Foi o auxiliar dele que até comentou, tentou colocar panos quentes ali, né? Na época. Mas mostra pra gente também como esse tema de saúde mental que a gente tem comentado mais no esporte, né? Realmente parecia que o Cássio estava, cara, todo exausto de sempre tomar porrada. Depois disso, teve até um episódio na Arena Corinthians que ele foi ovacionado pela torcida, né, Gabriel? Mas como que ficou essa relação? Está realmente algo dividido? Vocês no meu timão até trouxeram uma enquete, meio que está dividido. tem gente que quer sair, tem gente que não quer, mas numa saída do Cássio, você acha que ele perderia esse posto de ídolo do Corinthians um pouco? De talvez nem ser chamado mais como o gigante? Ah, Lucas, perder como ídolo acredito que não, acredito que não. Mas a maneira com que ele for sair pode ser que ela arranhe um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Existem conversas, até a informação da Marília Ruiz, né, uma jornalista importante do cenário corintiano, que o Corinthians teria igualado essa proposta que o Cruzeiro fez até em tempo de contrato, de três temporadas. Olha só. E se a partir desta proposta o Cássio de fato falar, ó, gente, eu quero ir embora. Talvez para parte da torcida soe como ingratidão, ó, igualamos a proposta. Tem gente que acha que não. Gente, três anos para o Cássio é loucura. O Cássio, pô, já perdeu a posição, ele não vai ganhar de fato. O Carlos Miguel é a realidade hoje, é o presente, né, e futuro. Mas tem outra parte da torcida que enxerga que, olha, pô, está sendo feito tudo e ele não está querendo ficar, enfim. Eu vou ser sincero com você. Eu entendo o Cássio, cara. Eu entendo o Cássio. Sabe por quê? O Cássio está pelo menos cinco temporadas tomando bordoada, críticas ou respondendo pela má fase do clube. O Corinthians não ganha títulos desde 2019 do Paulistão, né? Então, vários e vários anos, o Cássio é quem dá cara a tapa, é quem acaba respondendo, inclusive por erros de diretorias passadas e diretoria atual com eliminações e montagens ruins de equipes, né? Então, uma hora o escudo racha, né? Eu acho que o escudo racha uma hora e ele, acho que chegou no limite, Lucas.